Fala turma, beleza com vocês? Comigo tá tudo certo, moçada bruta. No vídeo de hoje já tô com o cavalinho já riado, nós vamos ali levar um proteinado com as vacas e vamos buscar uma vaca que hoje vai vir um cara aqui fazer um toque. O que que é esse toque? Descubir se a vaca tá mojando, ver se ela tá com bezerra na barriga, beleza? Mas então bora lá colocar o proteinado e já vamos trazendo a vaquinha, show demais. Então bora lá, cavalinho riado, pinhola ok, chapéu ok e bora tocar o gado logo de uma vez, chama. Chama não moçada, convoca. Show, bora lá. Vou filmar passando no rio, passando em tudo aí pra vocês. E turma, é valeu mais meu tio aqui ó, com atenção. Tamina aí, vou filmar pra vocês passo a passo, espero que vocês gostem. Primeiramente já vai deixando no like, se inscreve vendo que não foi inscrito, vou poder ajudar. Tamina aí ó, show de bola moçada bruta. Vamos buscar a vaca, agora. E valmeia. E galera, Tamina, como eu já tinha falado, um cavalo muito manso, bom de rédea, que só é... A vida na roça é boa. Igual eu tava falando, nós vamos buscar essa vaca pra nosso amigo dar um toque nela, pra descobrir se tá com viseia, beleza? Isso aí moçada bruta. Tamina aí. Eu vou passar logo na frente, moçada, que bem ali tem um rio. Vou ver se eu passo logo na frente. Eu fico mais de boa. Beleza? Aqui é um rio. Como dá pra vocês verem. Riozinho bom. Então, vou deixar meu tio aqui na frente. Que tá indo aí no cavalão. Nem vou deixar o meu beber um pouco de água. É show de bola. Como dá pra vocês verem, ó. Isso aqui é um rio, um riozinho. Pra muitos, pra mim aqui é rio, né? Que eu chamo, as pessoas chamam de corvo. Bom demais da conta, bebendo água. Tamo passando aí, moçada. O botinho ainda tá aqui. Falta pouquinho pra morrer o cavalão, tá pegando os peixes dele. Mas bora lá. E a natureza de Deus. Show de bola, moçada, bruta. Aqui, galera, ó. Aqui é um cerrado. É. Inclusive, uma onça. Eu comi um bezerro aqui uns tempos pra trás. Mas, é vida de peão essa mesmo. Beleza? Então, bora aí com Deus. Primeiramente. E muita dedicação e esforço. Beleza? É, tá manhinho aí. Show de bola. Muito devagarzinho. Meu que tá indo aí, ó. É bom demais, moçada. A vida é do campo. Espero que vocês tá gostando aí já do vídeo. É. Sempre eu gosto de lembrar. Na propriedade, nós fazendo mais com menos. Mais com menos, o que que significa? Improvisar do jeito que dá na propriedade, né? Do sistema que a gente tem pra poder mexer com o galho. Tá vendo aí? É pouca conversa e muito difícil, né? O valor tá no trecho. Vambora, moçada. Não sei se vocês tá vendo aquele buracão ali que tem. É erosão da chuva, galera. A chuva que faz isso aí, ó. Não sei se tá dando pra vocês verem. Isso aqui é por causa da chuva. Aí vai esbarrancando, entendeu? E logo no fundo passa um rio. O cavalão é chique, né, moçada? Se vocês acham que o cavalo é chique, deixa o like. E aquele poninho velho louco ali, moçada, ó. Ó o poninho lá embaixo. Cês tá vendo? O poninho é chique, hein, gente? Ó lá o poninho, gente. Mas meu, o tito aí nem ir. Esse cavalo aqui, galera, eu nem uso espora. Nem pinhola, nem nada. Eu uso só se for pra cercar um gato, coisa do tipo. Mas hoje aqui nós estamos indo mais na tranquilidade. É com calma. Esse cavalinho que é um cavalinho que comanda muito através só de fala. Entendeu? Vou filmar até o que der aí pra vocês mostram. Se der 20 minutos, nós vamos filmar 20 minutos. Se der 10 minutos, nós filmamos 10. O que der. Beleza? Que eu não vou ficar cortando muito, não. Então, pra vocês entenderem como que é o serviço da roça, beleza? Se vocês estão gostando já, pode compartilhar aí. Pra incentivar nós cada dia a trazer mais conteúdo diferenciável aí pra vocês. Beleza, turma? Estão indo aqui. Esse aqui é um par de sete alqueiro. Tem mata, rio, corgo, grota. Tem tudo. De tudo um pouquinho, turma. É. Show de bola. Tá balançando um pouco aí, turma. Mas é assim mesmo. Nós não tem nada pra nós filmar. Nenhuma GoPro, nem nada. Mas nós fazemos mais com menos. Improvisamos do jeito que dá pra nós, beleza? Então, é assim. Nossos vídeos são rústicos mesmo. Rústicos. Mas são de bom coração. Agradeço aí todos que estão acompanhando o nosso serviço. É. De vez em quando, galera. Quando eu não venho com meu tio, eu venho só. Nesse matão brabo aqui. Tem muita gente que fala. Ah, por que você não vai só de um? Ah, por que você vai de dois? Não sei o que. Galera. Na fazenda não tem jeito de você saber que dia que vai ter um peão pra te ajudar. Entendeu? É. Então, por isso que não sabemos. Que dia que nós vai ter um cara pra ir mais nós. Que dia que não vai ter. Porque, às vezes, há improvisação, né? O gado já tá aqui, galera. Eu não sei se tá dando pra vocês verem. O gado já tá aqui. Nós estamos à procura de uma vaca preta. Uma vaca preta pra nós vermos se ela tem bezer. Beleza? Estamos aí trabalhando devagar, com calma, pra que o serviço de hoje seja concluído, certo? Esse gado, galera, é um gado neloro, um gado meio sistemático. Mas, com calma, nós conseguimos o nosso objetivo, que é pegar a vaca preta. O gado tá bem ali na frente. Eles não tão me deixando encostar muito. Que é um gado meio gerraco. Mas, chamando, eu, conversando, tá tudo certo, beleza? Então, já vou passar por aqui, galera. Vou dar um corte por aqui. Fica mais fácil pra vocês viabilizar o gado. Vou filmar hoje tudo, moçada. Se der 20 minutos, vai ser 20 minutos de vidro. Beleza? Mas, eu conto com a participação de todos, pra poder assistir nós aí. A lacada tá indo lá na frente, ó. Não sei se tá dando pra vocês verem. Mas, vamos ver se nós, com o XZG, encostar mais perto, pra poder mostrar a vida, né, moçada? Show de bola. Cavalinho trajado. Meu tio, ali, ó. No cavalo dele. Bom demais, moçada. Matão aí, ó. Matão velho feio. Mata aqui, já. Nossa, já comeu bezerro aqui demais, moçada. Só quem assistiu até aqui, que vai saber se onça já comeu bezerro ou não. Se vocês assistiram até aqui, deixa um comentário aí. Escutando o que eu falei sobre onça. Beleza? É, bora aí. Tem gado ali embaixo também, ó. As vacas estão indo aqui em cima. Tem gado ali do outro lado também. Só muitas vaquinhas, galera. As vaquinhas brancas, de qualidade. Tem umas vaquinhas boas. Tem até um mini boi, galera. Um mini boi. Parecendo o boi Red Bull, da Fernanda Taíde. Vocês que nunca viram, vai lá. Admiro muito eles. Principalmente nosso amigo Xingu Rústico. Cara, top demais da conta. É, eu gosto de acompanhar o trabalho dele também. Um dia eu vou conhecer ele e nós vamos andar de cavalo juntos. Show de bola. Vamos lá, sabizei, etc. Beleza? Quero ver se o gado deixa eu encostar mais. Vamos mostrar a boiada pra vocês. Mas bora aí. Estamos no trecho, boiadeiro. Tchau, obrigado. O gado é um gado sistemático. Um gado nelore. Um gado meio esperto. Mas vamos ver se eles deixam nós encostar. Bem provável que não, moçada. Que é um gado meio nojento. Nojento assim que eu falo. Um gado que não gosta muito de estar ali sendo mexido, manejado, entendeu? Isso aí. Opa! Vem, vem, vem. Não vai dar pra mostrar a boiada de tudo. Isso aí que é um gado. Vem, vem, vem. A vaca preta, galera, eu acho que é essa aí, ó. Como o meu tio tá tocando. Eu acho que é, galera. Tenho quase certeza. O tio vai tocando as outras ali, ó. Vou ver se eu encosto aqui, beirando, essa. É um gadinho massa, galera. Um gadinho ajeitado. Não dá pra filmar isso tudo junto que é sistemático demais, galera. Ainda mais o gado, né, Lore? Mas a vaca mesmo é aquela ali, galera. A vaca preta. De bezerra. É... Fumaça. A cor do bezerra. Fumaça rajada, sabe? Bezerra. Essa vaca aí, galera, ó. Vem. Essa é leiteira, galera. Essa vaca aí é vaca leiteira. Vaquinha boa. Essa aí que nós vai ver se ela tá parida ou não. Parida não, né? No caso, se ela tá com bezerra, né? Porque é parida ela tá. Porque ela tem essa bezerrona grande aí, né? Show de bola. Todo tanto de bebida é pouco contar esse desgosto, hein? A vacuna, moçada. Só quem tá gostando do vídeo, já deixa seu like, se inscreve. E vamos tocar boiada. Porque o treino agro não para, né? Virar aqui de novo, moçada. Enquanto isso, eu espero que você já tá gostando do vídeo. Essa aqui, ó. Essa cinza também, ó. É leiteira. Leiteira boa. Só que agora ela tá mojando. É, nós achamos que ela vai parir daqui uns dias, hein? Assim que ela parir, eu mostro pra vocês. É, qual vai ser a cria dela? Comentem aí, qual cria vocês acham que vai ser? Se vai ser macho ou se vai ser frema? Eu acho que vai ser um machinho, hein, galera? Não tenho certeza, mas eu acho que vai ser um machinho. Um machinho graúdo. Não, vai levar essa aqui também, galera. Essa cinza aí, nós também vamos levar. Essas duas. Essas duas galegas. Essa e aquela cinza que meu tio tá tocando, ó. Tudo leiteira. Essas duas. As outras não é a loja branca mesmo. Tá boa. Bora. Olha aí, galera. Olha o salzinho pra eles comerem. Mas agora vai levar essa pro curralo. Depois nós sorda de novo. Se elas não tiver preenha. Camina aí, moçada. Tocando as duas. Vamos ver se elas vai outro. Bora, leiteira. Vamos filmar as passando dentro do rio também. Nós aqui não tem a enxodói não, moçada. Nós faz o que der mesmo. Vamos. Vamos ver se as duas vai querer ir, né, moçada. Vocês não vão querer entrar dentro do mato. Provavelmente que vai, né. Tranquilo. Mas vamos ver. Vou filmar aí tudo pra vocês, turma. Mas isso. Só se vocês tiver comentar. Só se vocês comentar bem assim. Qual vai ser o bizirro? Se vai ser macho ou se vai ser feno? Aí através de vocês comentarem. Eu vou saber se vocês assistiram o vídeo até aqui. Beleza? Então vamos trabalhar, turma. Pouco serviço? Não. Falar pouco e muito serviço, né. Assim. Com nós aqui, galera. Tem gente que fala chama. Com nós aqui é só assim, ó. Chama não. Convoca. Chama. Tocando as vaquinhas aí, galera. Vaquinha boa. Ah, nós vamos levar aquela ali também, galera. Aquela branca ali, ó. Talvez ela pode estar com o bizirro também na barriga, né. Nós vamos levar as três agora. Era só duas, mas agora vai levar três. É, galera. Não sei não. Mas aqui no Goiás tá parecendo que tá querendo dar uma chuada, moçada. Vocês acham que vai chover? É, eu acho que hoje vai cair uma aguinha aqui no Goiás. Vai falar aqui. A gente tá fechando aqui o tempo. Mas espero que você já tá gostando do serviço de vaqueira. Bom demais, senhor. Cavalinho aí, ó. Cavalinho charmoso, hein. Trem chique, turma. Oi, está resenha. Vem aqui pro Goiás andar de cavalo mais nóis, senhor. Se um dia eu estar resenhinho aqui no Goiás, chama ele pra nós andar nos cavalo veluco aqui do Goiás. Ele também mora no Goiás, galera. Eu sou muito fã dele. Tem um cara, um menino trabalhador aí também. Trabalha no campo. Bom demais. Mas enquanto nós não conhecemos esses grandes artistas aqui, eu sou muito fã. Caio do Jordão, Pepe Figueiredo, Zé do Esteco, Henrico Brazão, Arena Bruta, também um canal top. Não gosto mais desses caras. Mas um dia Deus vai dar a oportunidade de nós crescer o canal pra nós poder visitar eles. Né, galera? Chama. Chama não. Não convoca. Chama, obrigado. Desse tipo, moçada. As vacas estão em linha. Nós vamos devagarzinho. Pra não ocorrer nenhum acidente. Né, moçada? Porque aqui o morro é bruto. Ó o tamanho do morro. Vocês não têm nem no... Vocês não têm nem noção, moçada. Quando nós chegar lá no curral, aí eu finalizo o vídeo. Mas enquanto não chega, nós vamos gravando tudo aí pra vocês. Essas vacas aqui, essas três vai dar toque. Tem mais duas leiteiras no outro pasto que vai buscar também. Só que as outras duas eu não vou fazer vídeo não. Beleza? Fiz esse vídeo aqui que é pra vocês entenderem como que funciona a vida da pecuária. É tanto leiteira, tanto de corte. Porque aqui nós trabalhamos com dois tipos de gado. Leiteiro e gado de corte. É, de preferência gado nelote, né? Tem, às vezes, pessoas que querem começar com... Começar com um gado de corte. Qual vaca que é selecionada pra trabalhar com corte? Às vezes você não quer trabalhar com um gado nelote. Trabalha com um gado suíço. Uma vaca suíça, uma vaca boa. Serve tanto pra corte, tanto leiteira. Aqui na propriedade nós temos uma vaca suíça. Boa de leite, mas dá conta. É. Primeiramente, moçada, tem que fazer mais com menos. Aqui é assim. Se deu 20 litros, nós tiramos 20 litros. Se deu 70 litros, 70 litros. Que ideia, moçada. Porque não adianta o cara inventar de comprar vaca e depois não ter o pasto pra botar, né? Aí já sabe. Tem que ficar alugando pasto, aí não dá. Ó o matão aí, moçada. Aí tem onça mesmo. Tem muita onça aqui nesse mato. A onça já comeu dois bizirros aqui na propriedade. Dois bizirros. Só que, galera, vim aqui sozinho no meio desse mato não é muito bom, né? Essa bicha pode estar andando por aí. Mas se um dia nós topar com ela... Mas eu não quero topar com ela, não. Mas se um dia nós topar com ela, eu vou ter que deixar um recado bem claro. Nossa pintada vai embora do nosso Goiás. Nosso Goiás aqui só pode ficar vaca de leite, pião bruto e cavalo bonito. E tchau, obrigado. Vamos levando essas vacas leiteiras. Eu acho, galera, que essas vacas que estão vindo aqui, eu acho que as três podem estar prinhas. Mas nós vamos descobrir no próximo vídeo que eu vou fazer. Mas os vídeos vão ser tudo do mesmo dia, beleza? Porque hoje nós estamos na correria bruta. Tocando essas aí, moçada. Noiteira. Quero filmar a entrada dessas no rio, galera, pra vocês verem como que é. Pra vocês que não sabem como que a vaca entra dentro do rio, vocês vão descobrir agora. Opa! Vem, vamos lá. O vale tá bebendo aí, moçada. Show de bola. O vaquinho já tá saindo pra ir pro curral. O riozinho tá até limpa a água, né, galera? Bora, galera. Tem que segurar, moçada. Tem que segurar, moçada. Sistema é bruto. Souber de algum lugar comprando um ouro, caixinha... Já tamo chegando, moçada. Graças a Deus. Fechando no curral. E aí... Servir de ouro tá feio. Aí é só ver se tá com bezerro ou não. Beleza? Três leiteiras e três bezerros. Essa aqui eu acho que ela vai dar parida. Parida não, galera. Toda hora fica confundindo. Toda hora fica confundindo. Acho que ela vai tá com bezerro na barriga. Isso vai ser no próximo vídeo, beleza? Então, aguarda aí. O Valmir aí, ó. Só o ouro. Só tranquilo, moçada. Só trabalhando. Tá vendo aí, galera? O cavalo mordendo a vaca? Aí que é cavalo de vaqueiro, menino. Cavalo mordendo a vaca. Pichinha inteligente, viu, Alex? Esse cavalo aqui toca o gado sozinho. Sem ser fazer muito esforço. Ele mesmo morda a vaca. Ele mesmo faz tudo. Olha aí, galera, ele mordendo as vacas. E, galera, o bicho é o bichão mesmo. Boa leiteira. Enquanto não fechar no curral, não pode parar, não, moçada. Vamos. Bora ser vergonha. Bichinha. Olha aí, moçada. Vaca fechada. Terminamos o serviço. No vídeo de hoje. Então, eu quero finalizar por aqui. Deixando um tchau. Obrigado. E até a próxima, beleza? Então, valeu. Não vou falar quem é. Faz o...